Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da lojinha aqui do meu pai, gente. Quem assistiu o outro vídeo eu contei que meu pai alugou a loja embaixo aqui do restaurante pra montar uma lanchonete ou um restaurante sem balanço ou um barzinho, ele ainda tá pensando nas possibilidades. Mas a loja já tá aqui, já tá alugada, funcionou no carnaval e aí eu vou contar um pouquinho de como que tá aqui as coisas pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem, vamos começar. Gente, ali ó, é a entrada do restaurante do meu pai, as minhas estão descendo o lixo ali agora pra colocar aqui pra fora, né? Já tá na hora de fechar, encerrar o expediente, já são mais de 4 horas da tarde. Aqui é meu irmão, vocês não costumam voer ele muito aqui no canal, ó, mas hoje ele tá aqui no restaurante e ele tá aparecendo. Dá um tchauzinho aí, Lu, pessoal te conhecer, pessoal tem costume só com o Vitor, Vitor que ajuda a gente lá em casa a gravar receita, editar os vídeos. Meu irmão, vocês não conhecem não, porque ele trabalha com educação física. Aqui então é a fachada do restaurante do meu pai, ó. Como vocês podem ver, ainda não tem a placa, ele vai mandar fazer, mas ele ainda tá pensando se é restaurante, se é lanchonete, se é bar, pra poder fazer uma placa bem bonitinha e também trocar de lá, colocar uma placa maior, porque ficou muito pequenininha. Então aqui é a entrada. Olha só, gente, a entrada do restaurante do meu pai, ela é bem pequenininha, já aqui ela é bem grandona. E a fachada grande é muito importante, né? Chama atenção. Ele tá pensando, inclusive, em unir essa fachada com a fachada do restaurante. Pintar tudo e fazer uma coisa só, sabe? Vai ficar legal também. E aí vai valorizar também a entrada do restaurante, vai parecer que é uma coisa só. Olha o Diceu descendo com o gás ali pra colocar na chapa aqui de baixo. Gente, no carnaval funcionou assim, ó. Meu pai colocou a chapa aqui na porta e aí ele colocou a vasilha com os espetinhos aqui do lado. O pessoal ia passando porque fecharam essa rua aqui do centro. E aí lotou de gente aqui. Eu não tava aqui, eu tava em Sorocaba visitando minha avó. Então eu não vi, né, ao vivo como é que foi. Também não sou chegada em carnaval. Mas meu irmão tava aqui e ele mandou as fotos e os vídeos pra gente. Então meu pai vendeu bastante espetinho. Aqui, ó. Então aqui ficou a chapa e aqui o gás e eles ficaram vendendo aqui na porta. E aí, gente, a entrada aqui do restaurante tá assim. Tem esses dois freezers. Um cheio de cerveja, ó. Sobrou bastante estoque do carnaval. Vendeu bastante, mas mesmo assim ainda sobrou. Ó. Olha isso aqui, gente. Meu pai tava esperando o mundo de gente, né? Porque tem cerveja aqui agora até o fim do ano. Tem que tomar cuidado, gente, com estoque, viu? Bastante cuidado. Porque senão você fica com o dinheiro parado, né? Porque lá no restaurante não vende bebida alcoólica. Então essa cerveja aqui, meu pai vai ter que vender ela aqui. Então estoque é um dinheiro parado. Tomem bastante cuidado. Quando vocês abrirem o negócio de vocês, não faz uma compra imensa de refrigerante, não. É deixar dinheiro guardado, parado, sem giro, tá? Comprou um fardinho de cada. Eu falo por experiência própria. Um fardinho de cada é suficiente, tá bom? Ali tem uma caixa de som lá de casa que meu pai trouxe pra cá. O restaurante ficou uma gracinha, gente, ó. A estufa eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Meu pai já tinha guardado, então ele economizou na estufa. O balcãozinho é feito de alvenaria, de tijolo. Por fora aqui é cerâmica e por cima aqui é uma pedra. Essas pedras baratas. Então não ficou caro. Meu pai colocou um vidro aqui, ó, pra dar mais privacidade e higiene. Olha como é que ficou legal. Em cima ali ele aproveitou pra fazer uma partilheira de bebidas. Ali ele colocou uma samambaia porque meu pai é fã de samambaia. Essas duas luminárias aqui no meio das bebidas eu acho que ficou lindo. Deu uma valorizada com a luz amarela, né, que é quente. As mesinhas a gente comprou na OLX e mandou reformar o estofado. Então eu sempre falo pra vocês, Bruna, como é que economiza pra montar um restaurante? Eu não tenho dinheiro, é meu sonho montar coisas de alvenaria feitas de tijolo. Sai bem baratinho, então compensa você fazer. Em vez de você mandar fazer aqueles balcões, né, que tem a parte toda de vidro, balcão expositor que fala que é caríssimo. Você faz primeiro um balcãozinho de alvenaria e depois, quando você puder e já tiver o dinheiro, você reforma e você quebra e faz o balcão expositor com vidro e tudo mais, tá? Mas olha como é que ficou bonitinho e ajeitadinho. Então, e é muito barato, tá, gente? Então é uma forma de você economizar no balcão. A estufa também, quando a estufa, ela não tem iluminação, não é giratório, não é de dois andares, não é caro, então a estufa não é cara. A mesa a gente comprou na OLX, mandou reformar o estofado. Olha como é que ficou bonitinho. Minha mãe que escolheu a cor, minha mãe tem bom gosto, vocês sabem, né? Ela escolheu um estofado gostoso de sentar, ó, bem fofinho. E ele é cinza, uma cor neutra, que combina com tudo. Se ela quiser se trocar, depois levar essa cadeira lá pra cima, dava. Se quiser mudar a pintura do restaurante também, fica bacana. Então, não aconselho vocês a colocar estofado colorido, tipo verde, laranja, porque quando você vai mudar a cor do restaurante, não combina muito. E se você resolver vender também, desvaloriza, porque nem todo mundo gosta. Essa cadeira aqui, gente, ela é muito boa, porque ela é redondinha aqui atrás, ó. Então, encaixa direitinho as costas do cliente. Pra você funcionar como bar, é importante isso. Você ter uma cadeira confortável pro seu cliente sentar. Pra ele sentar e ficar muito tempo. Porque uma cadeira desconfortável, você senta, fica um pouquinho e fala, ah, vambora, dá uma vontade de ir embora, não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, quem é botequeiro gosta de sentar numa cadeira boa. Então, a gente comprou essas cadeiras aqui. Meu pai ia até usar aquelas cadeiras de plástico. Meu tio tem bife, ele ia pegar emprestado com ele. Só que além de não ficar bonito, também não é muito confortável. Então, ele resolveu investir um pouquinho nas cadeiras. A gente pegou e comprou essa e deu uma reformada. Acho que foi um bom investimento também. Chegando pra cá, ó, tem o balcão de, isso aqui é madeira. Balcão de madeira, que é uma outra forma de você economizar também. Você pode fazer o balcão de venaria e pode fazer ele de madeirites também. Isso aqui é aquelas madeirites, como é que chama? Palletes. Foi feito de pallete e pintado de preto. E aí, aquele ali, meu pai colocou uma pedra por cima. Esse aqui, ó. Porque aqui vai usar, né? Pra fazer alguma coisa. Então, ele colocou a pedra por cima. Esse aqui tá sem pedra. Vocês podem ver que tá só na madeira. Tá vendo? Então, fazer o balcão de pallete e colocar uma pedra por cima também fica bem bonito. Ó. E fica baratinho também. Uma forma de vocês economizarem. Aqui é a mesinha de sinuca. Não sei se eu tinha mostrado no outro vídeo já. Mas meu pai comprou uma mesa também. Direto da fábrica. Mais uma forma de vocês economizarem. Vê se comprar na loja. Você procura uma fábrica e compra direto da fábrica. Às vezes você vai pagar um pouquinho a mais no frete. Mas o produto vai sair bem mais barato. Então, convença. Você vai estar economizando. Tá bom? E aqui, o self-service que acabou de entregar aqui. É bem pequenininho, gente. Comparado com o self-service lá de cima. Que é grandão, né? Mas aqui vai ser um outro estilo de comida. Aqui vocês podem ver que ele é de dois andais. Em cima fica a salada. Embaixo, ó. A comida. Então, vai ser uma comida mais simples. Com menos variedade. Meu pai deve vender sem balança. Mais ou menos aí na faixa dos 20 reais. Acredito que seja. O prato e a marmitex. E aí, lá em cima fica só com balança. E aí, fica os dois públicos. Dá pra atender quem gosta de comer com balança. E quem gosta de comer uma comida mais baratinha. Mais simples também. Ele deve colocar esse self-service. Na entrada, eu acredito. Né? Deve colocar ali, ó. Logo depois do freezer azul. Porque ele sempre gosta de self-service na entrada. Eu não sei se ele vai jogar ele aqui pro fundo. Eu acho que não. Então, ele deve colocar ele ali. E arredar essas mesas todas aqui pra trás. Talvez trazer o freezer aqui pro cantinho. Não sei. Deixar esse espaço aqui mais aberto pra quem tá jogando cenuca. Talvez colocar umas mesinhas altas ali no cantinho também fica legal. Que aí dá uma cara de bar aqui pra esse cantinho. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometi ir trazendo dicas de como economizar na hora de montar o seu bar, restaurante, boteco, lanchonete. E hoje eu dei bastante dica pra você. Então, se você tem alguma dúvida. Se você quer que eu te ajudo em algum algo que eu tenha experiência. Comenta aqui embaixo, tá? Bruna, como é que eu compro isso? O que você acha disso? Eu fiz assim, assim, assim? Tô pretendendo fazer isso? O que você quiser. Me conta a sua história aqui embaixo nos comentários. Eu vou tá lendo e respondendo. Prometo pra vocês. Todos os comentários, tá? E assim que eu tiver novidades aqui também. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Desejem boa sorte pro meu pai. Comentem aqui embaixo energias positivas que eu vou tá mostrando pra ele. Meu irmão tá ali já abrindo o self-service. No outro vídeo eu mostro ele pra vocês. Um beijo no seu coração. Obrigada por ter assistido. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. E até o nosso vídeo de amanhã. E aí E assim ficou pronto.